As pessoas não têm noção que elas podem ser seus piores inimigos, né? E geralmente quem é um auto-sabotador não se vê como uma pessoa que bloqueia os acontecimentos da sua vida, né? Que joga contra, ele sempre acha que é o outro que joga contra ele. E a auto-sabotagem é isso, quando a pessoa interfere negativamente na sua própria vida. São aquelas pessoas que quando elas sonham com uma coisa, aí todo mundo se reúne, ajuda para que ele possa obter aquele objetivo. E aí quando está perto de conseguir, de começar a ir numa trilha para alcançar um determinado patamar, ele mesmo se autodestrói. A cura requer entrar no amadurecimento, admitir que vai entrar na vida adulta, querer sair dessa zona de conforto da infância e da adolescência em que essas pessoas são tuteladas.